Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje, continuando aqui a nossa maratona Halloween, né, são dois vídeos nessa semana caso você não tenha visto o vídeo de ontem, vai estar aparecendo aqui no card eu falei ali sobre filmes e séries que você pode encontrar na Netflix que são aí de terror, vamos aproveitar Halloween barra festa do saci em casa como a gente tem que aproveitar, né, maldita pandemia e no vídeo de hoje eu decidi fazer uma coisa diferente, né eu peguei várias das sugestões que vocês fizeram lá no post e eu vi uns debates legais sobre determinado assunto que eu falei olha, seria muito legal eu falar disso, porque eu acho que serviria como curiosidade você já se perguntou o porquê que você tem medo de filme de terror? tipo, você sabe que aquilo é de mentira, mas porquê que você tem medo? o que que tem ali naquele filme, naquela série, seja o que for, que faz você ficar com medo? eu vou responder essa pergunta pra você, mais no sentido de audiovisual, é claro porque pra quem é novo aqui no canal e não sabe, eu sou uma pessoa que eu estudo audiovisual e eu trabalho com isso, inclusive também vai estar aparecendo aqui no card um vídeo que eu respondo as perguntas de audiovisual de vocês e hoje eu vou responder essa outra pergunta que provavelmente você nunca parou pra pensar direito por que que você tem medo de filme de terror? antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito compartilha pra todos os seus amigos que possam ter essa curiosidade também, sabe? ou então manda esse vídeo que vai ser muito legal, tá? eu já adianto que vai ser bem curioso você vai saber algumas coisinhas a mais aí e não importa se você não quer cursar audiovisual na sua vida se você, sabe, não liga muito pra cinema isso aqui é uma curiosidade, gente é uma coisa que envolve até psicologia então manda esse vídeo pra qualquer pessoa que você acha que ia gostar de saber dessa curiosidade, né? dessa resposta, dessa pergunta e mais uma vez, não se esquece de se inscrever aqui e deixar um like, tá bom? bom, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é que existe dois tipos de medo pra ficar mais fácil aqui na explicação, eu vou falar que existe medo e susto essas duas coisas aqui são muito diferentes pode parecer que uma liga a outra, mas não é bem assim que funciona porque o susto, por exemplo, quando você vê um filme e você fala que esse filme dá susto significa que durante esse filme todo você teve reações muito instintivas ou seja, foi a primeira coisa que você pensou ou seja, você agiu por impulso, foi pleno impulso o termo pra cinema dessa reação por impulso, né? desse medo que a gente chama de susto seria o termo jumpscare se você pegar essa palavra e você quebrar ela, né? você dividir jump significa pular e scare significa medo sabe quando você tá vendo aquele filminho, né? aquela série, do nada tem uma cena que tá completamente em silêncio e aí de repente acontece uma coisa dessa? desculpa se você se assustou com esse trecho, tá? mas eu tinha que dar exemplos ou seja, é uma coisa que não deu nem pra você processar direito o que tinha acontecido o volume da música foi muito alto a cena foi muito rápida e isso fez com que você fosse pego desprevenido ou seja, você pulou de medo como o instinto daquilo então esse é um dos dois tipos de medo que existe aí nesses elementos que compõem um filme de terror o segundo tipo de medo leva esse título mesmo de simplesmente medo que é quando você cria alguma expectativa perante alguma coisa e aí se você tá vendo esse filme e essa expectativa é mantida o tempo todo isso vai criar a sensação de ansiedade em você quando você vê uma cena de um personagem andando num corredor escuro geralmente esse personagem vai tá andando bem devagarzinho que é pra você poder absorver tudo que tá acontecendo ao seu redor enquanto o cara tá andando você vai ficar com uma expectativa muito grande o que que será que ele vai encontrar? o que que vai aparecer na minha tela? no caso você vai ficar achando que você vai tomar susto a qualquer momento ou então o famoso friozinho na barriga vai acabar sendo gerado em você um outro caminho que pode ser seguido aí através dessa lógica de expectativa é você justamente não ter expectativa enquanto você tá assistindo alguma coisa porque o medo, gente, uma das coisas que podem gerar ele é justamente a falta de conhecimento sobre alguma coisa essa, por exemplo, é a lógica que filmes sobrenaturais usam porque assim, a gente, público comum, não vai saber exatamente como é uma sensação de sei lá, possessão ou qualquer coisa assim tem gente, por exemplo, que não acredita em espírito ou então que não tem uma opinião formada sobre esse assunto é justamente essa dúvida, né? de você saber o que que é real, o que que não é o que que realmente pode impactar alguém, o que que não pode ou seja, essa falta de conhecimento não vai fazer você esperar nada daquele assunto porque você não sabe o que é pra esperar você não tem uma expectativa perante determinado assunto e esse desconhecido acaba gerando de novo essa sensação de ansiedade ou seja, a gente aprendeu agora aqui que o medo ele é diretamente ligado à ansiedade essa consciência que você cria de alguma coisa ser perigosa ou não e todas essas coisas desconhecidas que vão aparecendo no filme, na série e tudo mais essas causas desconhecidas geram todos os sentimentos negativos que você pode conhecer ansiedade, angústia, temor ou até mesmo em alguns casos quando você não é acostumado a uma situação tipo, sei lá, você não é acostumado a ver sangue nos filmes que você assiste você não é acostumado a ver tripa, esse tipo de coisa se você vê uma cena muito explícita num filme de terror sobre isso você pode acabar ficando com nojo o medo pode te atrair pra um nojo ou seja, esse sentimento de temor é muito forte e os filmes de terror tem que saber muito bem utilizar essas coisas a combinação certa entre o som e o vídeo do que você tá assistindo pode causar toda essa sensação então tem vezes que o filme de terror ele pode ser totalmente silencioso ele pode não ter áudio direito só que é justamente esse silêncio todo que te causa ansiedade e muita gente também não sabe, né, ou então se confunde quando vai se referir ao gênero de terror, né acha que é simplesmente chegar assim ah, esse filme aqui é de terror, pronto, acabou sendo que na verdade o terror possui muitos subgêneros ou seja, eles tem categorias pra cada coisa que pode mexer com você eu foquei aqui em oito principais categorias e eu vou ser bem rapidinha na hora de explicar elas não se preocupe que eu não vou ficar aqui 84 anos o primeiro subgênero é o sobrenatural que a própria palavra já explica quando você envolve fenômenos sobrenaturais então espírito, possessão, esse tipo de coisa você encontra nesse subgênero o segundo subgênero ficou bem famoso nos anos 70 e nos anos 80 que seria o tipo de filme slasher quando você tem um assassino em sério então algum tipo de entidade que tá matando uma galera o terceiro subgênero que eu vou falar aqui se chama Trash que basicamente é aquela coisa meio bizarra de se assistir eu gosto de falar que é praticamente uma comédia pra mim assistir tanto que geralmente filmes trash possuem muito baixo orçamento é muito barato, tipo, qualquer pessoa consegue fazer então você tem aquela coisa de tipo nossa, palhaços do espaço que na verdade são fantoches e tão transformando todo mundo em gelatina tipo uns bagulhos assim tão bizarro, que é tão inesperado que pode te causar um tipo de medo diferente o quarto tipo de subgênero que eu vou falar aqui é um tipo que, por exemplo a terceira temporada de Stranger Things já que, né, sempre as pessoas gostam que eu falo de Stranger Things usou muito desse subgênero que se chama Gore o que que é o subgênero Gore? é aquela coisa nojenta que é mais gráfica, sabe? tem muito sangue, tem muita tripa então assim, não é comum você ver a Nancy de Stranger Things batendo um extintor na boca de um cara, sabe? então tudo aquilo que tem entranha, sangue, tripa uma coisa bem explícita pra você assistir é desse subgênero de terror chamado Gore o quinto subgênero é um nome muito grande, né? assim, talvez você teria que ouvir duas vezes aí pra pronunciar não sei, caso você não saiba inglês que se chama Found Footage é basicamente um falso documentário então esse filme também, esses tipos de filme é muito barato de se fazer você pega qualquer filmadora qualquer câmera meio chumbrega que você tenha filma parecendo que é um documentário mistura umas coisas tipo nossa, tem alguém me perseguindo que isso vai ser chamado de Found Footage tanto que esse subgênero, né? existe em muitos outros gêneros, né? existe em comédia, ação, fantasia qualquer coisa assim um exemplo muito clássico pra que você possa entender direito qual que é a desse subgênero é o filme A Bruxa de Blair o sexto subgênero de terror que eu vou citar aqui é o que se chama simplesmente monstros ou seja, Frankenstein, vampiros sabe aquela coisa de Conde Drácula e tal todos esses negócios que envolvem monstros como propriamente dito, né? o nome aqui do subgênero cai direitinho nessa categoria o penúltimo subgênero que eu vou falar aqui, né? o de número 7 seria o de Sci-Fi ou seja, quando você cria todo um universo você cria todo um mundo a ser explorado com suas próprias criaturas com as suas próprias regras e você faz com que as pessoas sintam medo disso e por último eu deixei o meu subgênero de terror favorito que seria o terror psicológico que mais uma vez é como se você não conhecesse as reais intenções de alguém você não sabe o estado da mente de alguém um dos meus filmes favoritos de todos que é O Iluminado é um filme de terror psicológico porque envolve a pessoa ficando louca então você começa a não saber quais são os limites daquela pessoa e isso faz com que você fique com aquele sentimento de ansiedade constante agora que você já sabe os oito subgêneros aí de terror vai ficar mais fácil pra você entender que o porquê de você ter tanto medo assim de filme de terror, né? você conseguir se assustar com alguma coisa assim é basicamente a regra que guia qualquer filme decente eu falo assim, minha opinião pessoal eu acho que qualquer filme decente qualquer filme bacana ou então qualquer personagem de série que você consegue se identificar tudo isso é feito porque você tem empatia pela história do personagem pela história do filme pela situação que o personagem tá passando e no filme de terror não podia ser diferente você sente medo porque você se coloca no lugar da pessoa quando alguém vai vir e falar filme de terror aí pra mim eu não senti medo talvez seja porque aquela pessoa não conseguiu se colocar no lugar do personagem ou seja, o roteirista talvez não tenha feito um trabalho tão bom naquele quesito ou então a pessoa escolheu o subgênero errado pra ela assistir por exemplo, eu não consigo me relacionar com personagens do subgênero trash porque como eu falei, é um filme de comédia pra mim eu dou muita risada então eu não consigo me relacionar com esse tipo de filme agora de terror psicológico que é uma coisa assim, que é interna do personagem é uma coisa imprevisível eu já consigo me relacionar mais então a principal motivação pra você sentir medo nos filmes de terror é a empatia juntando com todas as outras explicações que eu disse nesse vídeo então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like porque isso me ajuda muito compartilha esse vídeo pra todo mundo que você sabe que ia gostar de saber dessa curiosidadezinha aí pede pra essas pessoas compartilharem o vídeo se inscreverem e curtirem também e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau